Olá, bem-vindos ao Magazine Cultural da Voz da América. A partir de Washington, D.C., eu sou a Maida de La Salette. Neste episódio, temos um grupo de jovens cineastas que esperam levar a sua visão ao mundo. Uma companhia sul-africana que ajuda os artistas a vender as suas peças como bens digitais e um museu moçambicano que luta para preservar a história e a cultura de um bairro famoso. Vamos ao nosso programa. Vamos começar o programa com alguns destaques das últimas notícias de entretenimento em todo o mundo. Os MTV Movie e TV Awards regressaram ao formato em direto depois de terem sido pré-gravados durante vários anos. Zendaya e Tom Holland ganharam em grande com os seus respectivos papéis em Euphoria e Spider-Man No Way Home, que também ganhou o melhor série e melhor filme. Scarlett Johansson ganhou o prémio de melhor heroína pela sua performance como Viúva Negra, enquanto Daniel Radcliffe levou para casa o prémio de melhor vilão pela sua atuação em A Cidade Perdida. Jack Black levou para casa o Comedic Genius Award, enquanto Jennifer Lopez aceitou o Generation Award e fez um discurso emocionado, no qual agradeceu aos seus filhos, às pessoas que lhe deram alegria e ao seu manager Benny Medina. J-Lo enviou também uma mensagem e eu cito a todas as pessoas que me disseram na cara ou quando eu não estava na sala que eu não era capaz de fazer isto. Fim de citação. No início da cerimónia, Lopez levou para casa o prémio de melhor canção para On My Way Marry Me. Em algumas notícias musicais, Mariah Carey foi processada por causa do seu clássico de Natal de 1994, All I Want For Christmas Is You. Carey está a ser processada por um compositor que disse ter co-escrito uma canção com o mesmo título 5 anos antes. Numa queixa apresentada no Tribunal Federal de Nova Orleans, Andy Stone está a pedir pelo menos 20 milhões de dólares de imunização a Carey, à sua co-autora e à Sony Music Entertainment, por violação de direitos de autor e apropriação indevida, entre outras queixas. E a semana começou com um casal de power a separar as águas. A cantora colombiana Shakira e o defesa do Barcelona Gerard Piqué confirmaram o fim do casamento numa declaração através da sua agência de relações públicas no sábado e eu cito E no desporto, LeBron James acrescentou outro título à sua coleção, bilionário. A revista Forbes estimou o valor líquido da estrela dos Los Angeles Lakers em mil milhões de dólares. Ele é o primeiro jogador ativo da NBA a alcançar o estatuto. Apesar de ter ganho perto de 400 milhões de dólares em salário durante a sua carreira na NBA com os Lakers, com os Cleveland Cavaliers e Miami Heat, os ganhos fora do campo de James e Clipson. Isso de longe. A Forbes estimou que James, 37 anos, ganhou mais de 900 milhões de dólares em investimentos e endosso os empresariais. Em Mogadishu, um grupo de jovens cineastas espera levar a sua visão para o mundo. Abdul Kadir Zubair, da Voz da América, tem esta reportagem. Um jovem somali caminha por uma estrada de Mogadishu segurando uma bolsa. Ele vê o seu contacto em uma rua lateral onde entrega a bolsa. Então o sujeito continua por uma passagem estreita. Outro homem esgueira-se por trás e balança um tubo de metal na sua cabeça. Há suspense nas ruas da capital da Somália e às vezes é fabricado por aspirantes a jovens cineastas. O sangue é falso, mas a ambição é real quando se trata de curtas de ação como o kiano, a palavra somali para decepção. Os nossos filmes são assistidos por muitos somalis. Gostaria que os nossos filmes chegassem a todos os continentes, a Europa, a África, a Ásia e a América. E também comparassem os nossos filmes com os de Hollywood. Este é Saeed Ibrahim, que forma o Somali United com os seus irmãos Hamza e Anad e o primo Mohamed Abdi Rahman. A equipa de filmagem amadora de Mogadishu produz até três curtas-metragens ou vídeos cómicos por mês. O seu canal no YouTube tem mais de 22 mil subscritores. Alguns dos seus vídeos, também publicados no Facebook, tiveram até 300 mil visualizações. A maioria dos seus fãs são outros jovens. Admiro a maioria das suas curtas, incluindo comédia e ação. Mas especialmente eu gosto das de ação. A atuação deles é inacreditável. Os membros do Somali United não têm experiência de atuação, além dos seus próprios vídeos que começaram a fazer em 2017. Eles agora estão na adolescência e no início dos 20 anos. Os quatro jovens criam um enredo para cada vídeo, mas não escrevem guiões, preferindo improvisar. Eles assumem os papéis principais, mas também atribuem papéis a outros parentes e amigos. Mohamed Abdi Rahman, o primo, costuma aparecer diante da câmara, mas o seu papel principal é o do videógrafo. Esquecem os equipamentos de ponta. Ele trabalha com apenas uma ou duas câmaras de smartphone. É muito difícil, considerando que gravamos usando uma câmera móvel. Às vezes usamos duas para gravar. O problema que enfrentamos é repetir a cena constantemente. Um vídeo de cinco minutos pode levar até oito horas de produção, dada a necessidade de revisar constantemente as cenas para controle de qualidade. Também leva tempo para limpar e reaplicar o sangue falso. Na verdade, o refrigerante nímpeto. Ou para redefinir os seus adereços ou mudar de local em Mogadiscio. A produção é barata, mas eles podem ganhar até 300 dólares por mês com os seus vídeos no YouTube. Nenhum tem um emprego regular, o que não surpreenda num lugar onde, segundo o Banco Mundial, cerca de um terço dos adolescentes e jovens adultos estão desempregados. Todos os quatro têm pelo menos o ensino médio. Dois têm diploma universitário. Mohamed, de 22 anos, estudou tecnologia da informação. Hamza Vinter, estudou administração pública. Ele quer estudar produção cinematográfica, mas não pode pagar as mensalidades no momento. O Somali United recebe apoio moral e de atuação de Ibrahim Agi, pai de três membros e tio do quarto. Ele às vezes interpreta o vilão nestes filmes. Estou muito feliz em fazer parte do projeto e me empenhar no seu andamento, já que o índice de desemprego é alto na cidade. Alguns deles terminaram os seus estudos universitários e outros querem ingressar em breve. É possível se contarem com o apoio da indústria cinematográfica. Apesar da sua rica tradição de contar histórias, a Somália não tem uma escola de cinema ou um centro de cinema como Hollywood, Nollywood ou, a maior inspiração da equipa, Bollywood. O grupo militante somali Al-Shabaab, cuja insurgência violenta inclui atentados e assassinatos esporádicos, ameaçou o entretenimento público. Mas, em setembro de 2021, o elegante Teatro Nacional de Mogadiscio exibiu a sua primeira longa metragem em três décadas. Agora, os rapazes do Somali United esperam que o seu trabalho chegue às grandes telas em algum momento. Uma empresa sul-africana está a ajudar os artistas a vender as suas peças como ativos digitais, os NFTs, e sem a vasta energia tipicamente utilizada nas transações em blockchains. Vamos ver. No seu estudo em Joanesburgo, Fatwani Mokeli pincela tinta amarela sobre retratos de uma mulher. Estas obras não estão apenas destinadas a serem expostas no memorial, mas também no mundo virtual. O artista sul-africano diz ter feito milhares de dólares ao cunhar digitalmente a sua arte para ser vendida a mecenas que os possam colocar no metaverso. Esta é a realidade digital tridimensional que gigantes tecnológicos como a Microsoft e a MET acreditam ser o futuro da internet. Há um mundo virtual neste momento e as pessoas estão a comprar terrenos nele e a sua arte pode estar naquelas paredes. Os clientes de Mokeli recebem tanto a tela real como o recibo digital conhecido como um token não fungível. Os NFT são autenticados através de um blockchain, uma espécie de livro de contas de estalo. Os críticos afirmam que os blockchain não são amigos do clima, uma vez consumem o poder computacional. No entanto, Mokeli vende o seu trabalho através de uma alternativa amiga do ambiente. Chama-se a árvore. E tem um impacto fracionário no ambiente em comparação com os principais blockchains, como o Ethereum, diz Dan Putal, o cofundador do mercado em linha sul-africano. Portanto, enquanto um blockchain como o Ethereum está a usar o poder computacional para processar transação por transação, esse blockchain que usamos chamado Polygon usa basicamente uma fração disso ao processar muitas transações de uma só vez em vez de uma de cada vez. A popularidade das NFTs explodiu em 2021 com uma peça vendida por um recorde de 69,3 milhões de dólares. Esse crescimento, no entanto, construiu sinais de perder o seu auge. As vendas no OpenSea, o maior mercado de NFT, atingiram quase 5 mil milhões de dólares em janeiro, um enorme salto em relação aos 8 milhões de dólares do ano anterior. Mas, desde então, diminuíram para cerca de 2,5 mil milhões de dólares em março último. Vamos até Moçambique, mais precisamente ao Museu da Mafalala, onde a Associação Iverca luta para preservar a história e a cultura do bairro mais antigo e famoso de Maputo. Antigamente reservada aos negros durante o período colonial, é neste bairro que se misturam todas as culturas do país. É também onde nasceram várias das principais figuras da luta pela independência, a começar por Samora Machel, o primeiro presidente moçambicano, bem como muitos artistas da Revolução, pintores, escritores, músicos. Esta é Mafalala, o bairro mais famoso de Maputo. Um lugar consagrado nos guias como o berço da cultura pós-independência de Moçambique. Mas também é uma zona difícil, onde os residentes lutam para capitalizar o património da sua comunidade. Há três anos, um grupo de estudantes e profissionais decidiu mudar isso, abrindo um museu para preservar a história e a cultura do distrito. Ivan Laranjeira, o fundador e diretor do museu, diz que o museu educa as pessoas sobre a história e a cultura da Mafalala. A nossa perspectiva é que Mafalala é um bairro que, na realidade, é um museu vivo. Esta infraestrutura, o museu, é parte ou complementa o próprio bairro. Começámos por fazer passeios à pé na comunidade, explicando e interpretando o diferente património que tínhamos em Mafalala e assegurando que as pessoas estavam cientes da importância e relevância da história e cultura que estava presente no bairro. A maioria dos jovens da Mafalala sobrevive no dia-a-dia, confiando no trabalho informal, incapazes de explorar plenamente o seu património e criatividade. No entanto, o distrito produziu dois presidentes moçambicanos, Samora Machel e Joaquim Chissano, o lendário futebolista Eusébio da Silva Ferreira e o poeta José Craveirinha. Com 30 das línguas moçambique faladas aqui, Laranjeira diz que o distrito é um centro de diversidade cultural. Há uma diversidade cultural muito interessante presente na Mafalala. Quase todas as etnias e todas as línguas diferentes que são faladas em Moçambique estão também presentes neste espaço. Tem uma mistura de religiões, pessoas de origem cristã e muçulmana e tudo isso vivendo em harmonia neste espaço. Por isso, há algo de especial na Mafalala e esta é a razão pela qual este é um lugar histórico. O museu é também um centro de educação cultural para a juventude do bairro. A música é uma grande parte da cultura do bairro. O rapper Danílio Malella, conhecido pelo seu nome artístico Cloro, diz que a Mafalala foi um local de nascimento para a criatividade musical. Acho que foi mais influente anos atrás, porque agora não tem poder por causa da situação de pobreza. Eles não estão preocupados em fazer música. Ou se estão a fazer, vão começar e depois deixar para trás, porque tem outras prioridades. Geralmente para o país, a Mafalala foi um local de nascimento, de criação de música. E depois deixam-se por trás. Porque eles têm outras prioridades. Logo no primeiro dia que recebemos muito amor, a influência desta vez é mesmo muito forte. Está perfeito, o canal é muito fioso. No chão nós damos info. Fica tipo missa. Dicas de doutrina. A minha é humanista. A luta continua. O nosso programa chega sim ao fim. Obrigada pela companhia. Continua connosco em www.voaportuguês.com Também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. É Voa Português. E podes subscrever ao nosso canal de YouTube. É Voa Português também. Eu sou a Mayra de Laçalete. A produção é de Kali Abdu. A produção é de Kali Abdu.